E a partir de hoje, quem passar pelo terminal de ônibus de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, já pode acessar a internet de graça pelo computador ou celular. O serviço será oferecido de forma experimental pelos próximos dois meses. Se o projeto der certo, deverá ser ampliado para os 27 terminais da cidade. As adolescentes não desgrudam do celular. Falar ao telefone? Que nada! Elas querem mais é trocar de mensagens via redes sociais na internet. Falar ao celular é raro? É bem raro. Na maioria das vezes a gente vê uma mensagem porque é mais barato e mais rápido. O encontro desta turma no terminal Santo Amaro, na zona sul, foi marcado assim, por mensagens de texto. O grupo se reuniu aqui para ir até o Parque Ibirapuera. A espera pelo ônibus ficou mais divertida. O acesso à internet no terminal agora é de graça. Porque muitas vezes o sinal não é bom e você não consegue usar o 3G direito. É muito mais fácil se conectar usando o Wi-Fi. Incentivar a inclusão digital é bom para os jovens, principalmente, porque hoje em dia, como o meu dispositivo é móvel, sempre vai ser bom e acessar de qualquer lugar, porque não é sempre que a gente tem uma internet. Para acessar a internet grátis é preciso antes fazer um cadastro. E para fazer esse cadastro é preciso informar alguns dados, como o nome completo, o número do CPF, a data de nascimento, o e-mail, e aí você vai cadastrar uma senha. Depois que você fizer esse cadastro, para acessar a internet é preciso digitar o CPF, como eu vou fazer agora, e a senha que você cadastrou. Vamos ver se funciona então a conexão. Ok, funciona. No nosso teste, o acesso foi simples e a conexão foi rápida. O passageiro, no entanto, não pode baixar arquivos, como os de jogos ou música. E o uso do serviço é por apenas 15 minutos a cada hora. Segundo a SP Trans, até janeiro, os terminais Lapa e Sacomã também já deverão contar com o serviço, que poderá ser estendido para outros terminais depois do período de experiência. Esse acesso ficará durante 60 dias como teste, e a intenção depois desses 60 dias é ter uma referência de como se comportou o sistema junto com os usuários, a aceitação, e nós vamos fazer um termo de referência para que seja feito um edital. E aí, a partir desse edital, uma concorrência, o ganhador poderá instalar, deverá instalar nos 27 terminais da cidade de São Paulo. Quanto mais mídia, hoje em dia é melhor, né? A tecnologia está bem avançada, acho bem legal. Você usaria aqui, se desistir? Com certeza, usaria. Para quê? Ah, para qualquer coisa. Hoje em dia, na internet, você viaja. Muito bom. A gente acaba perdendo muito tempo quando a gente está no trajeto do trabalho, e a gente acaba tendo, podendo ver as notícias, né? Acessando os sites de relacionamento também. Desde o mês passado, a internet de graça já é realidade também no ponto de ônibus, localizado no cruzamento da Rua da Consolação com a Avenida Paulista. O chamado e-ponto também está em testes. Ele tem tecnologias que visam o aproveitamento de energia elétrica, e conta ainda com monitores que podem ajudar o passageiro a montar itinerário. Sim, você pode se conectar mais fácil, você não precisa ir para casa ou pagar. Mas eu acho interessante, sim. Ajuda o meio ambiente, né? É a velha história. A internet que tem um bom uso, ela é sempre útil.